Enfim é sexta-feira, a nova onda da internet em alto astral Levantou a dor do canto, notícias do planeta carnaval Cantores, compositores e fascistas Carnavalescos intimistas, um programa campeão O ano inteiro ligado, nos bastidores desse mundo de ilusão É o grito de carnaval, hoje é o dia da alegria Já olha na folia, que a festa é pra você, aqui na Just TV Amor, é o grito de carnaval Estamos começando mais um programa Grito de Carnaval Diretamente aqui da nossa www.justtv.com.br Agora são exatamente 8 horas e 48 minutinhos Mais uma vez entrando aqui pra todo o Brasil Não é só pra todo mundo não, pra todo o Brasil Com o programa Grito de Carnaval Olha, antes de começar o programa, da continuidade Eu quero fazer um agradecimento em especial ao pessoal do site do Sasp www.sasp.com.br Pela força que tem dado ao programa Grito de Carnaval Sempre quando a gente vai fazer uma gravação Ou que tem algum problema Ou que perde imagens O pessoal sempre atencioso com a gente Manda imagem e a gente consegue mostrar aqui pra vocês Quero agradecer também o Celsinho Intérprete do Camisa Verde e Branco Que nos recebeu maravilhosamente bem Na festa de aniversário do Camisa Verde e Branco Que daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês Boa noite, Nena Casita, tudo bem? Boa noite, Nil, tudo ótimo Estamos aqui mais uma sexta-feira com a Agenda Cultural das Escolas de Samba E antes de agradecer a tudo que aconteceu de bom nesse final de semana Tinha muita coisa voa, Nil Nossa senhora, muita Olha, nós, evidentemente, quero pedir desculpa a todo o pessoal do Camisa Eu não estive lá, mas o Nil e o nosso outro diretor estava lá E nós estávamos nesse tempinho na Tupi Onde aconteceu a passagem do pavilhão Que agora deixou de ser bloco E passou a ser escola de samba Estivemos também na sorteio, lá no sorteio da UESP, Nil Essas imagens nós vamos ficar devendo pra vocês Porque foi gravada numa câmera nova E essa câmera teve problema, né, Nil? Isso, mas a gente vai resolver e vai mostrar tudo pra vocês Mas na sexta-feira que vem Estaremos no ar, evidentemente, mostrando tudo isso Por onde nós passamos E com exclusividade, né, Nena Casita? Exatamente Agradecendo a toda a diretoria A toda a assessoria de imprensa Da UESP, da União das Escolas de Samba Que nos tratou maravilhosamente E o pessoal lá Da onde nós tivemos a escola de samba agora Tupi, Torcida Uniformizada É Sociedade Escola de Samba Tupi Que também o presidente recebeu a mim e o Toninho Muito bem Falando em sorteio Nós vamos abrir o programa agora Dizendo pra vocês o seguinte No último sábado A União das Escolas de Samba de São Paulo Cachito, um abraço Na próxima semana Mandaremos as imagens de você lá Codando a bolinha Falando tudo Aconteceu o sorteio Então vamos lá Se vocês quiserem anotar Se não quiserem Vai ficar aí no nosso programa Na grade Ou entrem pelo YouTube Que depois vocês terão Todo o desfile e toda a ordem Grupo 1 da UESP Os desfiles da UESP Acontecerão nos dias 21 ao dia 23 Sábado A segunda de carnaval Em Interlagos No Butantã Na Vila Esperança E no Polo de Arte e Cultura Grande Hotel Então vamos lá Pela ordem Grupo 1 Primeiro escola Pérola Negra Segunda Príncipe Negro Príncipe Negro Desculpa É que a gente foi na Pérola Negra no domingo No domingo Depois a gente ia falar Tô com a Pérola na cabeça Que eu quero mandar um grande abraço pro Negro Que festa também É que foi tanta festa Gente que eu tô fazendo confusão Aliás a gente sempre faz confusão Viu? Nós não estamos nem aí Príncipe Negro Torcida Jovem O Irapuru da Moca Estrela do terceiro milênio Primeira da aclimação Camisa 12 Isso é o grupo 1 Grupo 2 No domingo Os Bambas Tradição Albertinense Estação Invernada Brinco da Marquesa União Independente da Zona Sul Só vou se você for Grupo 3 Domingo Acadêmicos do Ipiranga Mocidade Unida da Moca Unidos de São Miguel Mocidade Robruense Unidos de Guaianazes Estrela Cadente E Valência Perus Acesso das escolas Falcão do Morro Imperatriz da Pauliceia Santa Barba Malungos E Primeira da Cidade Liga Grupo Especial de Blocos Unidos do Pé Grande Não Me Empurra Que É Pior Mocidade Amazonense Vovô Bolão de Pirituba Caprichosos do Piqueri Flor do Morro Amizade da Zona Leste Chorões da Tia G Essas são as escolas que desfilarão pela UESP E com certeza nós estaremos lá fazendo uma cobertura naquilo que for possível E fazendo festa também que a gente sempre aproveita para trabalhar e se divertir Sem dúvidas E aproveitando o fora que eu dei no começo vamos consertar Estivemos no domingo também toda a nossa equipe na Pérola Negra Muito obrigada aos casais de Mestre Saliporta Bandeira A todo mundo né Renato Niu Toninho Toninho foi uma brilhante gostoso demais maravilhoso Carnavalesco André Machado um abraço para ele O casal de Mestre Saliporta Bandeira Enfim Todos vocês Muito obrigada Na semana que vem a gente vai mandar as imagens com certeza E nós estamos ouvindo acho que no fundo não sei se vocês já ouviram a vozinha porque amanhã é dia de Cosme e Damião e eles vieram aqui hoje e trouxeram para nós o Pedrinho de presente E nós vamos abrir o programa nada mais nada menos com o hino da Mancha Verde Mancha Verde é samba, é raça, é raiz Canto que me envolve e me faz feliz Mancha Verde é samba, é raça, é raiz Tanto que me envolve e me faz feliz Mancha Verde é samba, é raça, é raça, é raça Mancha Verde é samba, é raça, é raiz Mancha Verde é samba, é raça, é raça, é raça, é raça Mancha Verde é samba, é raça, é raça, é raça, é raça Fundada em 11 de janeiro de 1983 O símbolo, o manchão Escola Madrinha, Sociedade Rosas de Ouro Cores da escola, verde, branco e vermelho Eu tô rindo porque ele bateu palma O Pedrinho bateu palma e fez, e a hora que acabou Presidente, Fernando Bandiera Caetano Carnavalesco, Alexandre Soares e Fernando Dias Diretor de bateria, mestre Caju e mestre Moleza Que se encontram aqui Madrinha de bateria, Viviane Araújo Enredo, Pernambuco, uma nação cultural A mancha, ainda como torcida, foi fundada em 83 Resultado da fusão de três antigas torcidas organizadas Império Verde, Inferno Verde e Grêmio Alviverde Em 18 de outubro de 95, assinaram e oficializaram O Grêmio Recreativo Cultural Bloco Carnavalesco E assim vamos dar início a esse dia brilhante com esta querida Nós queremos agradecer e mandar um grande abraço Para esse brilhante intérprete, Vaguinho Ele não pôde estar com a gente, porque o Vaguinho hoje, não é isso? Ele concorre também em outras escolas, ajudando os amigos a defender os sambas E também tem compromisso Hoje, ele trabalha, hoje é sexta-feira Mas não vai faltar oportunidade para o Vaguinho estar aqui com a gente fazer uma matéria Vamos lá, Nil? Vamos lá, vamos começar aqui hoje recebendo uma... Primeiramente, obrigado pela presença de vocês É uma honra, é a primeira vez que vocês vêm aqui até o programa Grito de Carnaval Estamos muito felizes com a visita de vocês E a gente, para começar o programa, já queria começar de uma forma diferente, né? Até já tem um internauta aqui perguntando, o Luiz Falando sobre o processo de eliminatória de samba-enredo E já comentava, pelo que eu sei, vocês foram a primeira escola de São Paulo A definir o samba de enredo para o Carnaval de 2009 Gostaria que vocês comentassem Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Grito de Carnaval Nil, eu acho que antes de... eu acho que a gente deu um... né? A gente conserta que o programa é ao vivo Rapidamente, gente Jéssica, primeira, porta-bandeira Leandro, segundo, mestre-sala Paolo, comissão de Carnaval O Marquinhos, diretor de harmonia Danilo Duarte, harmonia O Maurício, cavaquinista E mestre moleza E mestre caju Desculpa, vamos lá? Quem fala? Bom, pessoal, boa noite É... uma honra estar aqui no programa Obrigado, a Mancha Verde agradece É... bom, se perguntaram a primeira coisa sobre o nosso samba-enredo O processo de escolha do samba da Mancha começou Mais ou menos em... no meio de abril É... quando a gente terminou de escrever o enredo da escola E foram apresentados 18 sambas pra diretoria Foram dois meses de... de intensa discussão sobre esses sambas E no finalzinho de maio a gente acabou numa reunião com toda a diretoria Tinha mais ou menos umas 20 pessoas escolhendo o samba Que foi a junção aí de... foi um samba do armênio com um pedacinho do samba que veio do Rio De pessoas que a gente nem conhecia E esse processo é muito legal, foi muito legal esse processo Porque a gente consegue mostrar que na Mancha não tem carta marcada O samba que ganha na Mancha sempre é o samba que é melhor Já ganhou o samba do Vaguinho, já ganhou o samba do Carlão, já ganhou o samba do Rafa E dessa vez ganhou o samba do do Armênio E com uma parte do samba que era do Rio que a gente nem conhecia Isso é a prova de que a gente é isento e faz um processo bem legal E sempre com sambas deliciosas que fazem a galera toda cantar Com refrões fortíssimos, né, amigo? Com certeza, daqui a pouco vamos nos brindar aí com esse samba de 2009, né? Vão cantar um pedacinho pra gente, né? Com certeza, né? É isso aí Bom, eu quero falar também com a Jéssica, que é a primeira porta-bandeira da escola E que também é uma das portas-bandeiras, é uma das mais jovens, né, Jéssica? É, se não a mais jovem A mais jovem, né? Acho que é a mais jovem Quando você desfilou pela primeira vez, foi com quantos anos? Eu tinha 14, eu desfilei pela Uirapuru da Moca Que a Nena até citou o nome aí Eu desfilei pela Uirapuru da Moca Aí virei segunda porta-bandeira da Uirapuru da Moca Aí foi que eu recebi o convite do Caju pra estar indo fazer um teste na Mancha, né? Aí fui, fiquei lá até hoje, né? Recebi a oportunidade, agarrei com unhas e dentes e estamos aí O Fabiano não está aqui, mas a gente está mandando um abraço E está aqui o segundo mestre de sala acompanhando a Jéssica, né, Jéssica? O primeiro mestre de sala é o Fabiano O Fabiano teve um probleminha lá na faculdade e não pôde vir Mas o Leandro está aqui representando a escola Mas está muito bem representado pelo Leandro Isso aí E lembrando a você, internauta, que você pode participar a qualquer momento aqui do programa ao vivo Você tem uma janelinha aí do lado Onde você envia a sua mensagem com a sua pergunta para os nossos convidados de hoje E olha que convidados de peso, né? Que nos brindam aqui com essa presença maravilhosa É com você, Nena Cazeta Então, eu queria perguntar o seguinte Nós tivemos há uns meses atrás, né? A informação de que vocês estão agora com uma comissão de carnaval, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa comissão E falasse do enredo para 2009 Quem que pode? Você, Maurício? Marquinhos? Ah, o Paulo Bom, a comissão da Mancha, ela foi formada no comecinho desse ano, algo depois do carnaval Ela é composta pelo Fernando, que cuidava do barracão da Vila Maria Do Alexandre, que trabalha com a Mancha há muito tempo Já tem aqui no ateliê, fazendo fantasias para a Mancha Já fez comissão de frente para a gente Também tem algumas pessoas da diretoria da escola que fazem parte da comissão No caso, o presidente, o próprio presidente Paulo Cerdã também Ele faz parte da comissão Eu mesmo também ajudo a escrever o enredo Mas essa comissão, ela se estende um pouco Porque a Mancha, ela é bem democrática, né? Ela deixa para todo mundo da diretoria pode dar opinião Todos nós ali, qualquer um pode chegar Ver uma coisa que não está legal, dar opinião, pedir para mudar E isso é legal, que faz a Mancha ser grande Mas a comissão, vamos dizer assim, o núcleo da comissão É o Fernando, o Alexandre, o presidente, que é o Paulo Eu, o próprio Rogério, o Serginho São as pessoas que discutem o carnaval assim, desde o começo do ano E me fala uma coisa, Paulo Enredo Pernambuco Vem muito frevo por aí Como é que é? É para aqueles lados? Não é? Como é que vai ser isso, hein? O enredo, ele começou a acontecer, na verdade No ano passado, durante a preparação do carnaval de 2008 Que a gente falou do Ariano Suassuna Que é um dos ícones aí da cultura pernambucana E a gente, na pesquisa do carnaval do Suassuna A gente começou a descobrir com mais profundidade Só para falar de cultura de Pernambuco A gente precisaria de uns 5, 6 carnavais E foi um tema apaixonante do Ariano Foi a presença dele em São Paulo, aqui no carnaval Foi gratificante E engrandeceu o carnaval A repercussão em Pernambuco foi muito grande também E isso foi dando para a gente uma certeza De que tinha mais coisa para tirar de Pernambuco E a gente começou a pesquisar o carnaval A cultura de Pernambuco Em todos os seus aspectos, né? E foi assim Foi desde março que a gente fez essa pesquisa E a gente descobriu isso que eu falei agora há pouco Dá para fazer carnaval aí Durante 5 anos falando da cultura de Pernambuco Tem frevo, tem bastante artesanato Tem música Tem muita coisa E acho que é bom Quem gosta de carnaval Ver o nosso discípulo que vai se surpreender Você sabe que vocês deram para a gente um presente, né, Nil? Culturalmente E nós fizemos até um programa Com um carnavalesco, o Eduardo Caetano Que passou por lá e que fez Ariano Suassuma Fizemos um programa especialmente com ele Devido a esse enredo fantástico e fabuloso E a gente queria muito saber do contato que ele teve com o Ariano E conseguimos, né? Que é brilhante esse programa E parabéns Que enredo maravilhoso Que desfile Fantástico E emocionante, né? Para todos nós sambistas Diga lá, Nil Vamos lá É o seguinte A gente vai dar uma pausa aqui no estúdio Já já a gente volta com mais Mancha Verde para vocês É que aconteceu uma festa maravilhosa na quadra da Mocidade Camisa Verde Branco Festa de aniversário da escola E a gente vai mostrar algumas imagens do que aconteceu nessa noite especial para vocês E daqui a pouquinho a gente volta com mais Grito de Carnaval E lembrando, vai mandando a sua pergunta E que a gente vai responder daqui a pouquinho Os nossos convidados vão responder para vocês, tá ok? E daqui a pouco a gente volta Avante meu trevo Querido Vem fazer a festa Levando a paz Na barra fundo eu sou Guerreiro Camisa Verde E zambista verdadeiro Avante meu trevo Querido Vem fazer a festa Levando a paz Na barra fundo eu sou Guerreiro Camisa Verde E zambista verdadeiro Mas quanta tristeza Oh 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 E tanta dor Jogada sob o limbo a natureza O ódio sobrepuxa o amor Hoje os tempos anuncia o fim dos tempos Na humanidade o caos Trocar o preço Oh Que o homem paga com a vida Sangreita as guerras No tom de tanta ambição O mundo sem a voz e compaixão Com poder Com poder da fé Buscar O caminho da luz Mudança E assim E assim Deixar O respeito a igualdade Que poderá Mas vamos 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 Nos unir pra melhorar A ópera vai começar Oh Oh Bem-aventurada O amor Com poder da luz Com poder da luz Com poder da luz Com poder da luz Com poder da paz Com poder da luz Com poder da luz Com poder da luz Pois liberdade é um direito Que não é raça e não tem como Glória a esse tipo da história E estão unidos na memória Cessando toda uma era de mundo O mundo não vai me calar E justiças não vão me perder Nasci, justi e renasci pra vitória Na diversidade, se aprende a vencer São vários que descrevem a nossa história O verde é a razão do meu viver O mundo não vai me calar E justiças não vão me perder Nasci, justi e renasci pra vitória Na diversidade, se aprende a vencer São vários que descrevem a nossa história O verde é a razão do meu viver É isso aí, samba maravilhoso Mas agora eu quero falar com o Danilo Duarte Ele que é a harmonia da escola E ele vai contar um pouquinho dos trabalhos Que ele vem realizando na escola Porque a Mancha Verde é uma escola Que tem muito jovem Uma galera que tem muita energia Como que é controlar essa galera Pra eles passarem direitinho Bonitinho na avenida Bom, primeiro boa noite aos internautas E é aquilo que você falou Uma escola jovem Uma escola que não tem essa dificuldade toda Fazer a galera cantar A galera vir junto com o samba O samba sempre de Um samba de refrão forte Um samba de pegada Então não fica muito difícil não O trabalho maior mesmo é montagem da escola Essas coisas O povo pessoal da Mancha lá É o Itagarra mesmo Porque a gente vê que tem muitos jovens Desfilando na Mancha Verde E aí a maior curiosidade é falar Nossa, o jovem ele tem uma energia Pra soltar que é incontrolável Aí a grande preocupação Todo mundo fala Como controlar o jovem na avenida Às vezes tem algumas pessoas Que querem extrapolar mais da conta Você nunca sofreu esse tipo Nunca teve esse tipo de trabalho? Não, graças a Deus A gente não tem muito trabalho com isso não O pessoal lá Muito pelo contrário do que as pessoas pensam O pessoal lá se respeita bastante E tudo que a gente pede Eles acabam acatando Então não fica difícil trabalhar não E realmente é uma escola de jovens A nossa porta-bandeira aí É o mais jovem Nós temos um mestre moleza Que se não me engano Também é o mais jovem de São Paulo Então a gente tá tranquilidade Assim com o respeito Que o pessoal tem Por falar em porta-bandeira mais jovem Nina Casita Ela também Ela garante as notas Ela vai lá e tira 30 É verdade Inclusive tem um e-mail aqui Da Carla com o Trufo Que ela está dizendo assim Saudações verde e rosa Salve a todos Salve Caju Ela é palmeira e se roxa Não fala que é verde e rosa Que ela te mata Saudações verdes e brancas É Nil Fernandes Olha Salve Caju Parabéns Jéssica Pelos 30 na Avenida Este ano quero saber da quadra Como está a situação E se os ensaios continuam na cachaçaria Opa Se for eu vou Você não é? Eita Claro que vou Eita lele Bom pessoal A quadra da gente Graças a Deus E o apoio do nosso vereador Antônio Carlos Rodrigues A gente pôde voltar pra nossa quadra E está usando a quadra Como barracão agora E os ensaios Continuam na cachaçaria No dia 18 de outubro Na cachaçaria Vai ter a festa de Lançamento do nosso CD Do nosso samba desse ano Quem for nessa festa Ganha um CD do nosso samba E também vai ter um show Do quesito melodia E no dia 4 também Agora a véspera de eleição No Palmeiras Vai ter a festa de lançamento Dos protótipos Das fantasias Lançamento do samba E vários shows Entre eles Arte popular Sem compromisso E o ingresso Já estão sendo vendidos Na sede da mancha E também tem que levar Um quilo de alimento Pra gente ajudar Os nossos projetos sociais Da mancha Se a mancha nos convidar Estaremos lá cobrindo E mostrando a imagem Para vocês depois Não precisa nem convidar Vocês já estão mais do que convidados A gente espera vocês lá Vamos repetir os dois dias Então Agenda Então Dia 4, sábado Véspera da eleição Festa no Palmeiras No Salão do Palmeiras A gente espera Mais de 8 mil pessoas Lá dentro É o lançamento Dos protótipos Das nossas fantasias A gente teve o lançamento Pra diretoria Há duas semanas Foi um sucesso E agora é o lançamento Pro nosso grande público Então dia 4, sábado No Palmeiras E no dia 18 Na Cachaçaria Onde são os nossos ensaios Já há 4 anos Vai ser a festa De lançamento do CD Com o samba Nosso samba enredo E show do quesito melodia É um showzão Que não dá pra perder, né? Não dá É impossível perder Só quem Olha, quem nunca viu Por favor Vá um dia assistir O show do quesito melodia Vocês vão ver É brincadeira Maravilhoso Eu queria consertar Porque pra variar, né? Eu recebi uma ficha E eu li na hora Nem Tum, né? Paulo Sedan Desculpa Eu falei que o O Fernando Da comissão de carnaval Que era o presidente Do Mancha Verde Gente, o presidente Do Mancha Verde Consertando Em tempo Nena É o Paulo Sedan E um forte abraço Pra você E obrigado Por todo o carinho Que você sempre tem Por nós É isso aí O programa é ao vivo E a gente conserta ao vivo E eu olhei E troquei as bolas Pra variar Eu tô sem óculos Olha só Tem mensagem aqui De internauta O Felipe de Fortaleza Ele quer saber Qual é a maior Dificuldade Que a Mancha Verde Que a Mancha Verde Encontra Daqui a pouquinho A gente vai falar Também com o Mestre Moleza Com o Caju Eles vão contar Um pouquinho Da história dele Mas hoje Qual é a maior Dificuldade Que a Mancha Verde Encontra Eu acho que não só A Mancha Como qualquer escola Hoje de São Paulo É financeira Por mais que pensem Que a Mancha Tem muito dinheiro Isso não é verdade A falta de patrocínio A falta de patrocínio A falta de respeito Eu acho que As empresas Como no Rio A gente tem muito Patrocínio Aqui em São Paulo Ainda não acreditaram No carnaval Infelizmente Por experiências Mal sido do passado Acho que teve Muita gente Que quebrou a cara Com escola de samba Infelizmente E a gente Trabalha Muito forte Pra mostrar Que a gente pode Mudar essa história A Mancha É uma escola Que graças a Deus Tem crédito Em qualquer loja De São Paulo A gente tem O nosso crédito Muito bem respeitado Todo mundo Vende pra gente Mas não foi assim No passado Com muita gente Então A iniciativa privada Tem medo de pôr dinheiro No carnaval de São Paulo E isso prejudica muito Se todo mundo Acreditasse um pouco mais Tem uma coisa Que pouca gente sabe Mas o Ibope Do carnaval Em São Paulo Ele é maior do que do Rio Sim São 4 ou 6 pontos De diferença hoje E isso Com certeza Revertendo aí No Brasil inteiro São alguns milhões De telespectadores Que podem estar Comprando a marca carnaval E se A gente conseguisse As escolas A prefeitura O Imbi O São Paulo Turismo Vender esse produto De uma maneira mais Profissional E as escolas Recebessem isso Como incentivo A festa só cresceria Mais ainda E não só isso As empresas aqui De São Paulo Tem que patrocinar Também o carnaval Porque muitas empresas Saem da nossa cidade A Nena já comentou Já comentei isso Aqui várias vezes No programa Saem da nossa cidade Para patrocinar carnavais De outras cidades Sendo que o nosso carnaval Também está aí Para todo mundo Tem uma audiência Maravilhosa E sem contar o talento De todos os sambistas São paulistanos E é maravilhoso Vou fazer uma brincadeira Opa, eu gosto de brincar Então vamos lá O Nil Tem dois mestres aqui O que eles têm de fã Olha só É verdade Só vi recadinho aqui Para os dois mestres O que é isso Olha só A Tati da Pompeia Quer parabenizar os mestres Noleza E Caju Pelo excelente trabalho Na escolinha Esse ano Então aproveitando o gancho Que a Tati deu para a gente Fala um pouquinho Do trabalho de vocês Falou do projeto da escolinha Boa noite Um mestre novinho desse E também um dos mestres Acho que o mais jovem Do carnaval de São Paulo E conta um pouco Da sua experiência É bem respeitado pela idade? Todo mundo respeita? Primeiro, boa noite a todos Estão aí em casa Assistindo o programa Apesar da idade Não sou tão novinho Quanto parece Estou com 26 anos Mas eu comecei cedo Comecei lá com meus 13 Para 14 anos de idade Comecei lá na Pompeia Mestre Ju Um abraço para todo mundo Lá do Águia de Ouro Depois passei pela Mocidade Em 2000 Fui para lá Mestre Sombra Um abraço Grandes amigos aí Que engrandeceram Com certeza O meu trabalho aí E eu devo muito a eles Na Mancha Um trabalho novo Terceiro ano Que é eu Que a gente faz uma dupla aí Que graças a Deus Vem dando certo Muito esforço Muito trabalho Muita dedicação E em relação A respeito Assim dos ritmistas Acho que a gente prova O respeito Com a qualidade E com o trabalho Independente da idade O que importa É o profissionalismo O trabalho Que a gente realiza E graças a Deus Vem dando certo E a gente está firme e forte Lá na frente da bateria Trazendo novidade A gente sempre procurando Fazer algo novo Aí para o Carnaval de São Paulo Caju Esse Carnaval desse ano Vai sair em média Quantos ritmistas Na bateria na Macha Verde? Já tem uma ideia? Temos uma ideia A gente saiu com 264 E até a pedido Do nosso presidente Esse ano Se Deus quiser Se tiver tudo bem ensaiadinho São 300 ritmistas E a escolinha de bateria? Como que está? Tem uma escolinha de bateria? A escolinha de bateria Esse ano foi um sucesso Começamos em abril Mais de 200 inscrições Coisa que a gente não tem Dificuldade lá na mancha É justamente pessoal Eu posso fazer uma pergunta? Por que mestre Molesa? Eu estou curiosa, gente Eu não estou... Eu não estou... Ô, Caju A gente se conhece Há muitos anos Olha, mestre Caju Eu conheço o mestre Caju Há muitos anos A gente se conhece A gente se esbarra No samba a todo momento Mas o mestre Molesa Eu conheço acho que dois anos Quantos anos você está lá? Três anos? Como mestre é o terceiro carnaval Dois anos Dois, três anos Mas eu sempre tive curiosidade Por que mestre Molesa? Então Ao contrário, né? Ao contrário que muita gente pensa Na verdade Que nem eu falei anteriormente Comecei novinho no samba Então tinha lá meus 13 anos Então a gente começou lá no Agui A gente já participava dos grupos de show Lá com o Juca Com o pessoal da Pompeia A gente ia trocar lá Nas danceterias da vida À noite E eu não tinha... Eu era muito novo Eu começava a dormir, né? Eu chegava lá no show Quatro horas da manhã Eu não estava acostumado com isso Aí já tinha outro Rodrigo Que meu nome na verdade é Rodrigo, né? Aí, pô, você está dormindo aí Você é mó moleza Não sei o que Aí ficou e... Graças a Deus vem Está dando sorte o apelido Não tenho o que reclamar, não De início fica meio assim Pô, moleza Apelido feio, né? Mas está tudo certo Mas, Ju, como é que fica esse monte de fala Beijo, abraço Bateria, balanço, nota 60 Não é nem 30, é 60 É 60, é o dobro, né? É 60, é o dobro Olha isso Como é que fica isso? Não? É muito bom esse retorno, né? Boa noite a todos Esse lance de fã é meio complicado Porque a mulher está ali do outro lado Olhando feio ali, né? E que por isso ela é muito bonita Não, mas é legal saber que o pessoal reconhece o nosso trabalho E isso é fruto de muito trabalho, esse reconhecimento E essa nota 60 são os dois 30 que a gente tirou 2007, 2008 2004 também estava junto Só que pouca gente fala Mas já estava junto no acesso A gente subiu com a mancha Então, na verdade, é 90, né? E vamos em busca de mais notas É assim, seja, né? Algum break, alguma coisa diferente que você está trazendo esse ano Ou vai continuar do jeitinho que vem vindo mancha nos últimos anos? Então, é... Pra gente manter essa nota nossa Essa nota máxima Que poucas escolas estão conseguindo A gente já tem quatro paradinhas ensaiadas Com algumas coreografias Uma coreografia fazendo o boneco de Olinda Que a gente vai fazer na Avenida Que tem a ver com o enredo O que a gente vai fazer em 2009 na Avenida Já está sendo ensaiado Praticamente desde o meio do ano A gente começou a ensaiar em abril junto com a escolinha Mas desde o meio do ano já está sendo feito O que vai para a Avenida em 2009 Então a gente já está afiado É isso aí E por falar em carnaval 2009 A gente quer ouvir uma palhinha, né? Do enredo, do hino que será defendido Dá pra dar uma palhinha pra gente? Vamos lá Respeito é força, é vida É emoção Com muito orgulho que sou E levo por onde for A mocha verde no meu coração É carnaval Respeito é força, é vida É emoção Com muito orgulho que sou Com muito orgulho que sou E levo por onde for A mocha verde no meu coração A coragem raiou no horizonte A coragem raiou no horizonte Vem de lá Na embarcação Um lá se arrebenta em seu nome Batizando o astro com a formação Um motivo desperta a polícia Entrolando em Portugal Maurício de Nassau Moderna capital A história sempre usou Enfim de naquilha Em Gerações Manifestações Vou falar Da fé e da cultura Em freio de bamba Do samba Vem amor Forrozear Sou Pernambuco É festa de São João Eu sou a arte Vou tocar seu coração Em freio de bamba Do samba Vem amor Forrozear Sou Pernambuco Em festa de São João, eu estou lá e vou tocar seu coração O resto a gente mostra na festa, né? É, mas maravilhoso o Sando, é não? Falando do nosso Brasil, né? Da nossa cultura, é sempre bom, né? Nós vamos lá gravar no dia e depois a gente joga aqui pro pessoal, né? Ver direitinho. Bom, para vocês que estão em casa, vem aí o final de semana e tem coisa pela frente. Hoje, daqui a pouquinho, estaremos lá na Sociedade Rosas de Ouro. É a final do samba enredo. Começa hoje a partir das 21 horas, já deve estar rolando, né? Na Rua Coronel Euclides Machado, 1066, freguesia do O. Imperador do Ipiranga, amanhã, sábado. Festa de aniversário em comemoração aos 40 anos da Imperador do Ipiranga a partir das 22 horas. Também passaremos por lá, né, meu? Boa, a gente sempre vai. Mocidade Alegre. Com as 24 horas de samba, comemorando o 41º aniversário. Amanhã, a partir das 21 horas, com os Poetas da Morada, show do Grupo Miscigenação, bateria a ritmo puro, presença das co-irmãs do Rio de Janeiro Grande Rio e de São Paulo, Unidos do Peruche. Entrada antecipada, 20 reais e na portaria será 27 reais. Domingo, continua com roda de samba e sopão da manhã com pagode da morada e convidados. Momento futuro da morada, almoço da ala das baianas e velha guarda com roda de samba. Presença da velha guarda musical da Nenê de Vila Matilde, bateria feminina da morada e apresentação da co-irmã do Rio de Janeiro, uma cidade independente de Padre Miguel e no encerramento, o bolo, parabéns e as homenagens. Avenida Casa Verde, 3498. Prestem bastante atenção. Começa amanhã às 21h e termina no domingo, às 21h. É 24h de samba. Nenê de Vila Matilde, lançamento dos protótipos no domingo, de fantasias para o Carnaval 2009. Águia de Ouro, final de samba enredo, domingo, a partir das 20h. Avenida Francisco Matarazzo, 1986. E estaremos lá também, né, Nilf? Com aquela bateria fantástica e com todo o pessoal da Águia de Ouro. Aproveitando a oportunidade, eu queria agradecer os e-mails que nós recebemos essa semana de Bragança Paulista. Pessoal de Bragança, muito obrigado por essa audiência. Nós estamos muito felizes que o interior está aí nos prestigiando. Rony, um abraço no seu coração. Obrigado. Você sempre levando a nossa divulgação do programa Grito de Carnaval para o interior de São Paulo. Obrigado. Ah, você falou que o programa era nacional. Ele é internacional. Não, eu falei, é para o mundo todo. Para o mundo todo, né? Nós estamos lá com o pessoal no Japão, ligadinho. E eles sempre assistem os nossos programas. Então, um abraço a todos os brasileiros que se encontram sambistas no Japão. E o pessoal da Itália que tem deixado uns recadinhos aí carinhosos para a gente. Muito obrigada. Nil, recadinho seu? Tem? Nem um recadinho não. Agora eu quero falar com o Leandro, né? É mestre de sala. Ah, tá. Ele vai contar um pouquinho das responsabilidades dele com o pavilhão. E se um dia ele almeja chegar a primeiro, né? Primeiro mestre de sala da escola. Vai contar para a gente aí. Bom, primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. A Mancha Vrida agradece. Bom, vamos lá. Todo mestre de sala, com certeza, tem o sonho de ser o primeiro mestre de sala. Defender o pavilhão oficial. E o meu não é diferente, né? A minha trajetória como mestre de sala, ela é pouca, né? É curta ainda. Comecei em 2004 com o mestre de sala. Comecei como quarto mestre de sala. E eu vim crescendo, de acordo com o meu trabalho, né? Vim crescendo, crescendo. E hoje eu sou o segundo. E se Deus quiser, mais para frente o primeiro, né? E a responsabilidade, como tanto do primeiro até o quarto, é a mesma, né? Leandro, você começou aonde? Eu comecei no Águia de Ouro, como ritmista. Tanto é, como o mestre Molesa contou, nesse apelido eu estava junto também. Você faz parte dessa história. Eu faço parte da história também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês tem uma história engraçada no carnaval? Então conte, por favor. Eu tenho algumas, né? Olha, que bom, hein, meu? Acho que a mais legal é quando eu ainda, assim, a primeira vez que eu desfilei, sempre sonhei de desfilar, como moleque também. E aí eu consegui, eu morava no Peruxi ali, perto da quadra do Peruxi, sempre sonhei de desfilar. Eu tinha, meus 10, 11 anos. Aí eu consegui um dia, comecei a trabalhar, acompanhei a fantasia e fui desfilar. E aí eu estava na faculdade, eu acho, e na véspera do carnaval eu comi um negócio na faculdade, teve um carnaval na rua, assim. E aí, era no sábado o desfile, né? Eu ponho a fantasia para descer a rua e a rua ficava lotado de gente descendo para desfilar. Tinha uma na esquina e tinha que voltar para casa, que não estava dando o negócio, era bem feio. E aí, assim, foi bem horrível mesmo, assim. E foi o carnaval que, no primeiro carnaval eu não desfilei. Era novo, assim, a gente estava na faculdade, na escola técnica, uma coisa assim, era bem novo. E aí aquele carnaval foi frustrante, né? Uma história bem engraçada. E teve uma outra também do Rio, na Beija-Flor, que aqui na Mancha a gente trabalha, tem que ser sério aqui, né? E acaba o carnaval, eu pelo menos vou para o Rio para descerar na Beija-Flor, que é minha escola de coração no Rio. E tudo aquilo que eu não faço aqui, que eu sou sério aqui, que sou chato na avenida para o negócio funcionar, lá eu me solto, eu estava e minha esposa, tudo. E eu tomei bastante aquele dia, fui expulso, assim, fui carregado para fora da sapucaí. E no dia seguinte, a gente foi no bar na Lagoa, tinha um pessoal numa mesa bem grande, assim, apareceu uma menina toda arranhada. E o cara me reconheceu, o namorado dela, falou, o que você fez com a minha namorada com sua fantasia ontem? É, uma super coincidência e eu acabei com a menina, né? Olha, histórias que nós, não é que o povo conta, não é que a gente vivenciou. E aí, mais nada? Tem uma história do Molês aqui, o Molês está com vergonha de contar, mas ele vai contar sim. Pode contar, pode contar. Aqui não escapa ninguém. Conta aí, Castanha. Castanha não, Caju não, Caju não, Rodrigo não. Caju e Castanha não. Não, eu sonho direto, sonho não, é pesadelo, na verdade. Se fosse sonho era bom. Acho que por vivenciar o Carnaval direto, tanto ensaio, direto eu acordo assustado pensando que eu dormi e perdi o Carnaval. Imagina, você ensaia o ano inteiro lá, perde tempo, chega de madrugada cansado, batalha para perder o Carnaval dormindo, então tem esse pesadelo direto. Isso é uma coisa horrível, né? É engraçado, que esse sonho, eu acho que todos sambistas devem ter tido esse sonho, porque eu várias vezes sonhei que minha escola estava entrando na avenida e eu não conseguia chegar até a concentração para desfilar. É uma sensação horrível mesmo. Olha, vamos passar aqui, aliás ele não falou nada ainda, mas ele vai contar uma história engraçada agora. Marquinhos, grande guerreira. Vamos lá, Marquinhos. Boa noite aí a todo mundo, em especial a família Alviverde, né? Marquinhos também é diretor de harmonia, viu gente? É só um deles, né? Tem o Chinch e o Alhão também. Esse ano nós estamos em três, né? Porque o Carnaval da Mancha vai ser muito grande, né? Mas a Mancha é uma só, né? Então é o seguinte, teve um ano aí que durante o Carnaval foi muito engraçado. Nós estávamos no Marte Center, estava tendo um evento, né? Sobre as fantasias e tal, alguns anos atrás. E estava eu, o Chincha, e tinha o nosso carnavalesco, que era o Gilson, né? Hoje, finado, que Deus o tenha, é um bom lugar no céu, né? E ele tinha uma perna, né? Que, como se diz, até vou falar para vocês. Mecânica. Uma perna mecânica, né? E ele chegou mancando, né? A gente mal correria para montar aquele estande ali com fantasia, com tudo. Ele chegou mancando. Aí o Chincha olhou para mim e falou assim, Marquinhos, esse cara vive com essa perna assim, né? Ruim, o que será que ele tem, né? E eu não estava entendendo nada, né? Aí eu falei, ah, sei lá, Chincha, pergunta para ele, né? Aí o Chincha chamou ele e falou assim, Ô, Gilson, faz favor, cara. Meu, você continua com essa perna ruim, meu? Quando você vai arrumar? Ele falou, não, mas eu não tenho perna. Aí pegou e tirou a perna, assim. Mas foi muito engraçado, ele ficou sem graça, assim, sabe? Foi uma reação, assim. Mas é umas coisas que acontecem. Tem muita coisa engraçada aqui, dia a dia, na avenida. E se a gente for contar, fica o dia inteiro aqui. Mas é verdade, né, gente? Olha, se eu não fosse trágico, eu não aguento. Eu acabo rindo, não tem jeito. Ô, Maurício, qual é o samba que não pode faltar? São muitos? Esse que você cantou antes. É? Respeitando todos, mas acho que são os melhores. Eu perguntei uma vez, acho que para o Rafa, do Cavaco, se ele sentia alguma dificuldade, né? Porque tocar o Cavaco, eu não sei se você vai em cima do carro de som ou se você vai embaixo. Dá dificuldade, porque às vezes o carro vai andando, dá uns trancos, deve dar uns trancos. Como você consegue acompanhar? Porque é uma maratona, né? Tocar, caminhar, acompanhar o carro de som. É, eu não sei o que você está pensando pior. Você é embaixo, porque embaixo você fica emocionado, porque é muita energia, né, pessoal? Lá da bateria. Em cima é aquele nervosismo que o carro anda, você está tentando se concentrar. E você não se segura, né? Não tem onde, não pode se segurar, né? Eu acho que embaixo fica um pouco mais fácil. Se tiver bem, pessoal da harmonia, tranquilo ali, quem é desano, meio tranquilo. É isso aí. Alguma história engraçada pra gente? Olha que músico tem história engraçada, hein, gente? A última que contaram é que quase incendiaram um carro alegórico entrando na avenida, né, com cigarro. Você lembra disso, né? Foi verdade. Músico puando o cabo na hora do desfile andando, pisando o cabo cai no chão. Não pode nem falar na música, mas aconteceu. Aconteceu isso no desfile? Desfile andando, mas eu tava vendo de longe, pelo que foi entrar pra avenida, pisou no coi, pulou o cabo e caiu o cavaco. Olha, eu acho que ainda está ganhando a história. Vocês assistem num programa anterior? Você vai, conta ela. De um elemento de uma ala musical, de uma determinada escola, que foi fazer um pipi e de repente saiu alguém da moita. Ele saiu correndo. Então assistam nos programas anteriores, que se essa daí ainda tá ganhando. Diga, por favor. Acabou de desfilar pela Mancha, né, um ano, a gente tava ali na dispersão, voltando pra concentração. Encontramos um amigo nosso de uma cor humana, né, que eu não vou falar o nome, senão vai ficar meio estranho pra ele. Vai ficar engraçado. Aí ele chegou assim, tava aí um amigo nosso, um Negão. Aí eu desfilo no Rio, desfilo pela Tijuca, saio na bateria lá, Tijuca na Portela. Aí ele chegou pra mim assim, nossa cara, eu vi o Moleza e o Negão ontem na Tijuca. Aí ele falou pra mim, pô, eu vi o Moleza, tipo, ele falou que me viu, mas eu tava na frente dele. E ele não tava reconhecendo, ele falou, nossa, viu o Moleza e o Negão ontem na Tijuca, legal, né, meu? Falei, ixi, cara tá louco, coisa loucura, né? Imagina como é que ele não tava, né? Fica mandando ela soprar o bafômetro pra saber dessa notícia aí. Ainda bem que não soltaram. Essa lei seca pega no carnaval. Exatamente. E aí, Marquinhos? Trabalho para 2009. É, trabalho pra 2009, né, ele já tá sendo feito há dois meses atrás, né? É, a Harmonia tá com um projeto novo aí. Estamos com a Escolinha de Harmonia também, né? E todas as quintas-feiras, né, tá aberto, inclusive, pro público que tiver interesse de comparecer, né? São ideias novas, são coisas antigas. A gente traz personalidades antigas do samba, foi muita, é, próprio Caju, semana que vem, quinta-feira, quem tiver afim de ir até o programa. Caju e Moleza vai estar lá dando uma palestra pra todo mundo. E vai, vai muita gente assim, vai o pessoal do Camisa, já foi, o pessoal da Velha Guarda, né? Estamos se preparando, assim, o Carnaval da Mancha vai ser muito grande, né? Então cada um tá fazendo um pouco do seu, é muito trabalho, tá? E quem quiser chegar pra somar com a gente aí, pode chegar, porque vai ser um negócio assim, fantástico. Não tem brincadeira, não, tá? A gente, estamos fazendo planos aí pra futuramente ser, com todo respeito a todas as escolas aí, mas ser uma das maiores harmonias de São Paulo. Acho que até já somos, né, mas temos humildade, porque estamos aprendendo junto, né? Agora eu quero fazer uma pergunta, né? A Mancha Verde é uma escola que começou doando suas fantasias, né? Que sempre as aulas eram doadas às fantasias. E hoje, acompanhando, às vezes entrando no site, eu vejo que uma das escolas onde tem o preço de fantasias mais barato pra se comprar é na Mancha Verde, sem contar a facilidade de pagamento. Fica muito, fica muita gente de fora do desfile da Mancha Verde, por todas essas facilidades? Olha, todo ano a gente, assim, eu desligo o celular na última semana do Carnaval, porque é complicado. Mas a Mancha, desde que a gente entrou no especial, a gente continua com a política de incentivar o nosso público a desfilar. Fantasias ou de graça ou com preço muito baixo. Esse ano a gente vai sair com oito horas de comunidade, né? Quem é da comunidade, na sexta-feira passada foi na quadra, pegar carteirinha e vai ser obrigado a participar de ensaios, a participar da vida da escola, né? Mas nem precisaria obrigar, porque o pessoal já vai de qualquer jeito, né? Mas a gente continua com essa política, sim, porque a gente sabe que pra muita gente que gosta do Carnaval, gosta do samba, pagar uma fantasia 400 reais, 500 reais é muito caro. E tem gente que gosta muito e acaba ficando de fora. E a ideia da gente é trazer pro samba quem gosta do samba, quem passa o ano inteiro curtindo. A gente começou a ensaiar a escolinha em abril, a Harmonia começou a trabalhar em março já, fazer reunião. O enredo foi escrito em março, abril. Quer dizer, a gente não para e o nosso público não para também. Então a ideia é que se todas as escolas fizessem isso, ia ter dentro do Carnaval pessoas que gostam do Carnaval. Pessoas que são apaixonadas e acabam não tendo dinheiro para comprar ingresso do A&B, ou então para comprar uma fantasia, e acabam ficando de fora. Isso é muito triste. Quem gosta de Carnaval está no sangue e sofre quando desfila, sonha, como a gente já falou aqui. Então acho que é muito legal poder fazer isso. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato numa escola de samba com um projeto social foi com o Mancha Verde. Eu estive no Mancha alguns anos atrás. Eu sabia que existia um projeto social muito grande, da Rosas de Ouro e tal, mas eu não conhecia. E o Paulo Serdami me levou numa sala que tinham vários computadores. Acho que foi a primeira escola, se eu não estou errada, se tiver outra me perdoe, daquilo que eu conheço, me levou numa sala e eu fiquei boba de ver o tamanho daquilo, a proporção daquilo e o que o Mancha ia fazer. Naquela época, isso tem muitos anos, gente, não é agora, não. Eu ainda estava na camisa verde e branco, eu acho que ainda estava apresentando o Gadirivu, foi numa festa, se eu não me recordo. E de lá pra cá, os projetos sociais em todas as agremiações de São Paulo, Nenil, cresceram barbaramente. Vocês ainda continuam com aquele projeto de formar o pessoal em informática? Tinha uma escolinha de futebol, se eu não me engano? Ainda tem essa escolinha? Como é que está isso, os projetos sociais lá? Bom, tem ação social na Mancha ainda, mas a gente teve que dar uma modificada, até por força maior, né? Por causa da quadra, né? Aliás, eu não terminei, queria dizer, que naquela época a gente conheceu tudo, naquela brilhante, naquele imenso, né? Aquela imensa quadra que tinha, que era maravilhoso, eram salas e mais salas e salas de projetos. Como é que ficou isso agora, com essa mudança toda? Bom, é uma história até um pouco triste, né? A gente, quando a gente perdeu a quadra, foi de um dia para o outro e teve que sair da quadra correndo e foi lacrada. Naquela sala que você conheceu, cheia de computadores e de troféus da Mancha, tanto aquela sala como o resto da quadra virou uma grande favela. Onde a gente faz reunião hoje é aquela sala onde tinham os computadores, eles sumiram de lá os computadores, naquela sala hoje sobrou um monte de cano, quando a gente chegou lá o ano passado de volta, no lugar dos computadores tinham privadas, que ali virou uma favela cheia de quartinho e de banheiro ali, com esgoto correndo a céu aberto, cheio de rato. E isso foi uma tristeza para a gente. Só que a gente, a Mancha, ela é perseverante, ela é chata, né? A gente não para nunca, né? Então, não tem mais computador, não tem mais onde fazer a escolinha de futebol, mas a Mancha tem um projeto ainda que, além da escolinha de bateria, tem a escolinha do pessoal do Cavaco, tem um projeto que ajuda as pessoas a conseguir internação, conseguir exame, assistência com advogado jurídica. E não parou, mudou um pouco o aspecto, né? Tem a campanha agora, semana que vem, de doação de sangue na sede da Naturia Sul. Teve campanha de alimentação, vai ter campanha de alimento de novo agora na nossa festa. Então, a gente tenta fazer, mas sem um espaço fixo, como a gente tinha, daquele tamanho de papel aquada, fica um pouco difícil. Mas o espírito é forte de fazer as coisas acontecerem, e elas são feitas de outra maneira hoje. Olha, isso não é muito triste, não é triste só para vocês do Mancha, é para nós, sambistas. Isso dá uma tristeza, né? Acabar com uma coisa tão bonita, dá aquela... Para tornar uma favela. Em todas as escolas, tem passado por esse problema, né? E agora, em época eleitoral, acredito que muitos políticos devem tentar se aproximar, né? Das escolas, das entidades. É, a gente se blinda um pouco com esse tipo de oportunismo, né? De político. A gente tem um vereador, eu já falei o nome dele, o Antônio Carlos Rodrigues, que ele ajudou a Mancha desde o começo, nunca deixou a Mancha de lado. E ele começou a ajudar a gente quando a Mancha não é limpa de eleição. E, então assim, a gente tem um detector ali de safadeza ali, quando chega alguém que ele se aproveitar do nosso tamanho, da nossa imagem, a gente bota para correr. O que eu queria, assim, deixar claro, que a gente, quando perdeu a quadra, perder a quadra, se fosse para fazer uma escola no lugar da quadra, fazer uma creche, fazer um hospital, que é um terreno público, a gente entenderia. Agora, perder a quadra para fazer uma favela, para deixar um monte de gente, sabe, que destruíram, roubaram nossas coisas, transformaram tudo ali num verdadeiro, num cortiço, não foi legal. Então, a gente não entendeu isso aí até hoje, não aceitou isso aí até hoje, mas, a mancha é grande, a mancha é forte, ela vai ensaiar embaixo da ponte, ela vai ensaiar na chuva, não é, não é o bem material que vai fazer a gente existir ou não. O que faz a gente existir é a nossa vontade, é a nossa garra, a nossa luta, a vontade de lutar, e a gente nunca vai deixar de existir. Os ensaios acontecem todas as... Os ensaios, depois da festa do dia 18, vai ser na Cachaçaria Pompeia, eles passam a acontecer de terças, quintas e sábados na Cachaçaria, sábado começa por volta de 11 horas, meia-noite, e tem um pagode que antecede esse ensaio. Quem conhece lá o nosso espaço de ensaio, ele é bem amplo, tem uma parte, na parte de trás, tem uma parte de alimentação, vamos dizer assim, tem a lojinha da mancha, e o que as pessoas não conhecem, e seria legal que conhecessem, quem vai no ensaio da mancha não acredita, a quantidade de crianças que tem, a quantidade de senhoras que tem, o ambiente é extremamente saudável, respeitoso, e pessoas que tem preconceito, porque é a mancha, é a torcida, quando vai a primeira vez, não para mais de ir, porque lá é bem tratado, lá é respeitado, e a gente, por isso que nossos ensaios aí, contam sempre com 4 mil, 5 mil pessoas, e na festa mesmo, agora dia 18, a gente espera aí 8 mil, 9 mil pessoas também. Por falar em preconceito, vocês sentem preconceito, de algumas pessoas, com a mancha verde, ou não? Vocês como componentes da escola? Existe sim, principalmente quando a gente chegou no carnaval, embora falem o contrário, a mancha, como escola de samba, a escola mais nova de São Paulo, ela foi transformada em escola, em 2000, das questões, no especial hoje, é a escola mais nova, e sempre existiu preconceito, de que a pessoa da mancha, não é sambista, acho que, com poucas exceções aí, Caju, Moleza, nosso pessoal não é do samba, não nasceu no samba, a gente gosta de samba, e está aprendendo a fazer samba com humildade, e a gente nota ano a ano, que dentro do Anhembi, nos locais, onde tem alguma festa do samba, assim, a gente é cada vez mais respeitado, e as pessoas cumprimentam a gente, é, preconceito existe, mas, se a gente tivesse pensado nisso lá atrás, quando começou a mancha, eu nem estava na escola ainda, mas, eu ouço falar que eu via acontecer, se tivesse pensado em preconceito, olhado para trás, a gente não saía do lugar, a mancha sempre olhou para frente, fez o seu trabalho, sempre respeitou todo mundo, qualquer pessoa de qualquer escola, inclusive, corintiano, que vai na nossa quadra, é respeitado, desde que tenha a sua postura, a sua conduta, a gente, tem inúmeros amigos nossos que vão lá, e é isso que fez a gente ganhar respeito, que a gente chegou no samba respeitando todo mundo. E não só isso, o grande trabalho que vocês têm feito na Avenida, a cada ano, mostrando o trabalho lindo, enredos criativos, sempre, é isso mesmo, na casa, então, olha só, tem um recadinho aqui do Fernando, ele está dizendo, é a primeira vez que eu assisto o Grito de Carnaval, estou gostando muito, mandem um abraço para o pessoal da Mancha Verde, desejo boa sorte para todos em 2009, é isso aí, obrigado Fernando, espero que assistam mais vezes o nosso programa, não é não? Aliás, deixando para vocês, que o nosso programa vai ao ar, todas as sextas, sextas-feiras, das 20h30, às 21h30, às vezes nós atrasamos um pouquinho, né Nil? Mas, todas as sextas-feiras, o programa vai ao ar, das 20h30, às 21h30, acessem, www.justtv.com.br, e você assiste ao vivo, porque me cobraram de Bragança, que nós não falamos, eles assistem um programa depois, no reprise, e que a gente nunca fala, a que dia e que horas que passa o programa, então o programa ao vivo, é todas as sextas-feiras, e depois fica aí na grade, acessem pelo YouTube, ou pela própria grade da Just TV, que você vai assistir o programa de novo. É isso aí, o programa já está chegando no fim, então quero fazer as considerações finais, primeiramente agradecer a presença de todos vocês, né? É assim, a gente, é um enorme prazer mesmo, que a gente recebe o sambista aqui, no nosso programa Grito de Carnaval, e desejar que vocês voltem sempre aqui, que não seja a primeira vez, que venham muitas e muitas vezes. Bom, a Mancha agradece a oportunidade, o carinho de vocês, o respeito, convida mais uma vez, o pessoal do programa, e quem está assistindo a gente também, para ir na festa, dia 4, véspera da eleição, no Palmeiras, e no dia 18 também, o lançamento do nosso CD do Sambirredo, na Cachaçaria Pompeia, com o show do quesito Melodia. Lembro também que, infelizmente, as asas da comunidade já acabaram, há dois meses, mas quem quiser desfilar, entre no nosso site, www.manchavete.com.br, pode ver as fantasias da Alavipe, que tem algumas condições especiais, para ensaio, para quando começar o carnaval pegar fogo, e todas as fantasias estão no site também. A gente convida todo mundo a desfilar, quem comprar a fantasia agora da Alavipe, vai pagar um preço bem mais barato, e vai pagar em várias vezes também, então é uma grande oportunidade. Mas uma vez, obrigado, e convido todo mundo, não esqueçam, dia 4, no Palmeiras, dia 18, na Cachaçaria, nossas grandes festas. Olha só, estaremos lá, tá? Os 4 da equipe aqui, estaremos lá, gravando, para depois, na semana seguinte, colocar as imagens. E deixar bem claro para vocês, o que vocês precisarem, do nosso programa, do Grito de Carnaval, sempre mandem, a Carininha sempre nos passa, toda a programação da semana, passem para a gente, que com certeza, com o maior prazer, estaremos sempre divulgando, tudo o que vocês precisarem da gente. Olha só, amanhã, dia 27, é aniversário, de um tal, mestre sala, a Jéssica conhece. Quem será, hein, Jéssica? E o Leandro também. Maicon, antecipadamente, um abraço, do programa, Grito de Carnaval, Nena e Nil, Renato e Toninho. Viu, Maicon? O Maicon é o mestre de sala, da Dragões da Real. E na segunda-feira, dia 29, será, a vez de, Daniel Colete, e do Maurício. O Maurício é aquele, harmonia, amigão da gente, lá do Imperador de Piranga. Então, antecipadamente, os nossos abraços. Parabéns, Maurício. Parabéns, Maurício, que sempre dá uma força enorme, aqui, ao programa Grito de Carnaval, e sempre que vamos lá ao Imperador de Piranga, somos muito bem recebidos, né, Nena Casica? É verdade. Tem uma pessoa que sempre, nós encontramos em todos os lugares, e a gente sempre esquece de mandar um axé pra ele, né? Claudinho Lira, o fotógrafo do samba, né, gente? Acho que não tem ninguém no samba que não tem uma foto de Claudinho Lira, né? Todo mundo tem foto de Claudinho Lira. Aliás, ele tem umas aí que, uma hora eu preciso oferecer uma grana forte pra ele devolver essas fotos. É isso aí. Bom, agora eu quero passar a palavra pros convidados, se alguém quiser passar algum recado, fique à vontade, passe os recados aí pros nossos internautas, e vamos lá. Em nome da... Quero agradecer primeiramente aqui a oportunidade, né, e voltar em breve, né? E deixar bem claro pra vocês que, mais uma vez, será um prazer vocês estarem conosco nessas festas aí, né? O Paulo passou pra todos aí. Se vocês puderem divulgar pra gente também, vai ser muito legal. E a Escolinha de Harmonia, mais uma vez, tá aberta todas as quintas, tá? Quem quiser participar, pode chegar a partir das 20h30, todas as quintas-feiras, tá ok? É só isso. E muito obrigado pelo convite, um abraço aí, presidente Paulo Serdão, toda a diretoria aí, Chincha, o Balan, também que tem compromisso e não puderam estar conosco aqui, né? E um abraço, pede-pano também. Mestres! É sempre muito bom receber mestres de bateria no programa, né, meu? E hoje, dois, somos premiados. Obrigada, viu? A gente que agradece aí a oportunidade, e deixar claro que o fato de serem dois mestres de bateria não diminui em nada o nosso trabalho, pelo contrário, isso é uma somatória de trabalho que acaba sendo uma coisa útil e interessante para a nossa entidade. E só tem a ganhar com isso. Obrigado. Eu ia mandar um abraço aí para todos os intimistas aí de São Paulo, principalmente os nossos lá da Mancha Verde. Um abraço para todo mundo aí pelo balanço mais humano e dando show, se Deus quiser. Bom, gente, um probleminha técnico, a gente está com problema nos microfones, mas o nosso tempo também estourou, eu quero agradecer, obrigado a todos vocês. Qualquer mensagem, manda para a gente, qualquer notícia da quadra. Agora a gente vai encerrar, a gente não pode deixar de encerrar o programa sem a Jéssica e o Leandro rodando o pavilhão aí para a gente, não é, Nena Caseta? Vamos para o Carnaval 2009? Oito. Oito? Então vamos para o Carnaval 2008. A mancha é paixão, a razão do meu viver, em verde e branco, rompe barreiras, ensinando a vencer. A mancha é paixão, a razão do meu viver, em verde e branco, rompe barreiras, ensinando a vencer. Avante! Mancha verde na avenida, no esplendor, no alto da compadecida, iluminando a vida em obras de um menino que nasce para a história, revolução, batido, filho do sertão. O cariria, emoção, entra em cena, sedução, alma de palhaço, no picadeiro da ilusão. É na luz do sol que arde, a paixão, faz sorrir o coração. Zéria é o mundo de eterna magia, em poesia. É na luz do sol que arde, a paixão, faz sorrir o coração. Zéria é o mundo de eterna magia, em poesia. Cavaleiros dos setões, a mostrar em tradições, a luta do bem e do mal, heranças, rede e vais, pelo avós do Nordeste, povo guerreiro, cabra da peste. Zéria é o mundo de eterna. Zéria é o mundo de eterna magia, e o mundo de eterna magia, Tchau, Obrigado.